Agradecendo a presença de todos e todas e convidando aqui para compor a mesa a professora Eunícia Bascal representando o nosso coordenador de pós-graduação, professor Luiz Guilherme Rivera de Castro e a professora convidada dessa noite, a professora Tereza Craveiro, a quem a gente agradece. Essa é uma atividade, é uma aula aberta que nós chamamos do nosso mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo e nós aproveitamos a passagem da professora Tereza Craveiro aqui em São Paulo para nos brindar aí com a fala dela que ela é uma pessoa muito ativa na área de urbanismo em Lisboa. Eu queria falar rapidamente, ela tem um currículo super extenso, mas queria agradecer a presença da professora Tereza aqui e, mais uma vez, dizer que a parceria com ela é uma parceria de longa data. Daqui a pouco eu vou ler o currículo dela. Vou passar a primeira palavra para a professora Eunícia para falar aí em nome da pós-graduação. Boa noite, todos, todas. É uma honra estar aqui abrindo esse evento, cumprimentar a professora Angélica e a professora Tereza Craveiro, dizer que a professora Craveiro, ela é não só uma grande especialista em planejamento, mas é a nossa parceira histórica, o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo tem uma parceria de longos anos com alguns professores vindos de Lisboa, das melhores universidades que temos lá e há muitos anos nós fazemos eventos conjuntos com eles, o que muito enriquece a nossa pós-graduação e tenho certeza que essa palestra será muito bem-vinda, porque os desafios de planejar o espaço de uma forma produzida, induzida, são de todos e todos os lugares e todas as escalas e todas as cidades hoje. Então, professora Tereza Craveiro, muito obrigada pela sua presença e uma boa palestra. Bom, queria, antes de passar a palavra, Tereza, eu queria falar o seguinte, a gente falou da parceria histórica, o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, ele foi aprovado na CAPES nos anos, em 2000, né, Luzia Geraldo? E quando ele foi aprovado na CAPES, imediatamente nós fizemos uma parceria com o Instituto Superior Técnico de Lisboa e com a Universidade Lusófona, que a professora Tereza Craveiro é professora lá. E foi uma parceria que envolvia a professora Tereza Craveiro, o falecido professor Manuel Leal da Costa Lobo e o professor Fernando Nunes da Silva. E essa parceria, ela também foi motivo de, inclusive, na primeira avaliação que nós tivemos da CAPES, em dois, três anos depois, nós já conseguimos a nota 4. Então, a gente só tem a agradecer a essa parceria de longa data. E a partir também dessa parceria, o professor José Geraldo, que está aqui, ele escreveu um livro, que inclusive, no dia da aula magna do programa, nós distribuímos alguns exemplares, que foi um livro premiado pela Amparque, que é o Urbanismo de Colinas, que é um livro que tem vários professores que têm capítulos, inclusive vocês, né, professora Gilda, acho que a Nádia, era um grupo, e que, RIG, vários professores e é um livro que é uma referência na área do urbanismo, da história do urbanismo entre cidades brasileiras e portuguesas, e o entendimento do processo de urbanização destas cidades. Então, acho que a gente tem uma construção muito grande. Esse evento não seria possível se a gente não tivesse tido apoio da CAPES PROEX, que é o nosso programa de excelência. Eu queria agradecer a comissão PROEX, que apoiou também o programa. Agradecer o professor Abílio, o professor Perrone, o professor Caldana, o professor Agilda e o professor Renato, que hoje dão aula para as turmas de mestrado e doutorado e que trouxeram os nossos alunos para a aula aberta. Tereza, Tereza é geógrafa, contando aqui, ela tem mestrado em planejamento urbano e regional, é uma especialista nessa área, foi diretora de planejamento estratégico da prefeitura, vou falar prefeitura porque lá é Câmara Municipal de Lisboa, por muitos anos, acho que mais de 20 anos, responsável pelo plano estratégico de Lisboa em várias versões, depois trabalhou na área de habitação e de saúde, também na Câmara Municipal de Lisboa, coordenou, foi presidente do programa BIP-ZIP, que é um programa muito importante de um processo de planejamento de baixo para cima, que envolve demandas da população e foi vereadora, lá eles chamam de deputada, deputada municipal, aqui é vereador, eleita e com isso lutou pelas questões do urbanismo na cidade. Então é um prazer tê-la aqui, sempre temos muito a aprender com a sua experiência em Lisboa. Muito obrigada, Tereza. Nós vamos assistir agora. Boa noite a todas e todos. O Brasil mima-me sempre muito e, portanto, quero agradecer esse mimo, porque é a vossa maneira de ser e de estar. Portanto, eu não sou arquiteta, mas sempre trabalhei com arquitetos, saí da Universidade por Opção, onde era monitora, para ser do primeiro grupo de geógrafos a trabalhar num grande ateliê de arquitetura que tinha 150 pessoas e que depois, mais tarde, vem a fechar e nessa altura, por opção política, podia ir para a estatística, mas quis ir para as prefeituras e também a categoria de geógrafo abriu-se na função pública por causa de eu ter entrado para a Câmara de Sintra, depois Câmara da Amadora e depois conquistei Lisboa. Ou seja, vim dos subúrgios para Lisboa, mas de qualquer modo foi muito importante também para dominar o que são as problemáticas dos subúrgios. O que vos trago hoje aqui, no fundo, já tenho vindo aqui com alguma desta narrativa, mas acima de tudo trago-vos uma perplexa. Eu vou passar e vou vos convidar a viajar a Lisboa, viajar ao sucesso de Lisboa, mas àquilo que neste momento em cima da mesa está como os paradoxos numa cidade que teve sucesso, mas que estamos com problemas e alguns que me parecem graves no Lisboa e metamorfose. Mas, no fundo, dizer-vos que a questão para nós, nós temos uma Associação Portuguesa de Urbanistas em Portugal, onde há geógrafos, arquitetos, engenheiros e economistas, desde que tenham coordenado trabalhos. É condição. É condição. Portanto, eu também vos convidava a poderem sair ao site da Associação Portuguesa de Urbanistas. Nós temos uma publicação. A primeira que existe em papel eu trouxe para vocês verem, mas os outros números estão todos e onde escrevemos e onde, no fundo, nos inquietamos com a profissão de urbanista. A Lusófona foi a primeira licenciatura de urbanismo em Portugal. Eu, por acaso, andei numa que se tentou constituir com o professor Nuno Portas, mas depois havia também a questão do professor Manuel Costa Lobo, que considerava que era sempre uma pós-graduação e, portanto, acabámos esse mesmo grupo para ir fazer o primeiro mestrado em Planeamento Regional e Urbano em Portugal, com quatro universidades. O professor Costa Lobo introduziu economia, introduziu arquitetura, paisagismo e também o técnico, engenharia, durante dois anos letivos e dois anos depois para fazer a tese, quatro anos com quatro universidades. Hoje é mais ligeiro, mas também eu percebo, para ser a primeira experiência tinha que ser pesada, tudo sempre, como desbravamos, os badeirantes, no fundo, têm sempre esse problema. Passávamos agora à Lisboa e vocês iam fazer uma visita comigo, muitos de vocês conhecem Lisboa, mas depois é mais na parte final que vos vou pôr os problemas que neste momento se debatem, politicamente e tecnicamente, e que neste momento não sabemos ainda os caminhos que vamos procorrer. A experiência de deputada municipal, nós temos dois órgãos, temos a Prefeitura, que é a Câmara, são vereadores e a Assembleia, o deliberativo, que é, no fundo, onde são os deputados. Estive quatro anos, o que me deu para mim uma experiência que é, foi muito mais interessante estar na Prefeitura de Lisboa 30 anos como técnica a assessorar prefeitos do que estar como política, porque se fosse política, podíamos recomendar, podíamos dizer que não estava bem, mas muitas coisas ficavam na mesma pela própria Câmara e Prefeitura. Enquanto que um técnico a assessorar, principalmente um prefeito, de que eu fiz seis anos, que foi depois Presidente da República, o Jorge Sampaio, foi de facto um momento único e um momento que ainda hoje Lisboa deve muito a esse sucesso e esse estar no mapa e estar hoje na grande projeção até internacional deve a esse período que trabalhámos em planeamento estratégico. Eu vou passar para ali e queria, a fato de tudo, porque estamos numa universidade, também diferenciar uma situação. Há um livro que eu conheço e conheço até bem alguns autores sobre a questão do pensamento único ligado ao planeamento estratégico no tempo que Barcelona e depois algumas cidades tiveram planos estratégicos e que consideravam na altura, aqui no Brasil, que o planeamento estratégico era um planeamento desinserido do urbanismo. Lisboa não teve isso. Como vou mostrar, Lisboa fez o seu planeamento estratégico articulado, que é um caso inovador, ao mesmo tempo, três pessoas, eu estava nos planos e projetos, porque nós temos planos de pormenor ou plano de detalhe que vocês não têm, e havia um plano estratégico e um plano diretor altamente articulados durante quatro anos, as três pessoas. Portanto, a questão de Lisboa é, no fundo, não se dissocia do urbanismo, o que vem provar é que o urbanismo precisa de uma estratégia, tal e qual, como vos vou mostrar, que quando nós estivemos em Lisboa e recebemos o Conselho Europeu dos Urbanistas, eles vieram rever a carta, a nova carta de Atenas e dizem isso, dizem que é fundamental haver estratégia, porque senão há projetos, e os projetos soltos e casuísticos não dão com certeza a visão da cidade. Portanto, também era esta a tese e a certeza que vos gostava de partilhar convosco, sempre que as prefeituras não têm uma visão global do que pretendem, em que será preparada a tomada de decisão por nós todos que somos urbanistas, de facto o casuísmo não leva com certeza a situações quando muito particulares de alguma qualificação, mas não leva à globalização da intervenção. Portanto, para nós é claro, como urbanistas em Portugal, que é preciso trabalhar em estratégia e que nem sempre os planos diretores trazem efetivamente a estratégia, porque o trazem é o enquadramento urbanístico da construção e portanto é preciso, de facto, ter primeiro de tudo uma estratégia concertada com os parceiros, com a população e com os stakeholders e depois passamos então aos vários instrumentos que vão levar à prática as políticas para a cidade. Então nós íamos viajar pela cidade, mas portanto esta primeira explanação que vos quis colocar, até para sabermos o que somos, e é quase uma declaração minha de voto, continuo a achar que é mau não haver planejamento estratégico, exatamente Lisboa está neste momento com problemas graves, a partir de 2015 porque não avaliou as políticas e o planejamento estratégico veio a desocupar o lugar que tinha até aí, porquê? Porque havia vereadores que eram arquitetos e achavam que a estratégia sou eu. E portanto, a partir daí, deixou de haver uma equipa técnica que avaliasse as políticas e que fizesse o monitoramento das mesmas e já vamos ver as consequências disso. Portanto, o Conselho Europeu de Urbanistas, quando fiz a revisão da Carta de Atenas que trouxe a questão da plurifuncionalidade, ou seja, o combate à monofuncionalidade que a primeira carta tinha ligada ao modernismo, vem dizer que o planejamento estratégico do território e urbanismo são indispensáveis para garantir o desenvolvimento sustentável, que é hoje o nosso grande desafio, até pelas alterações climáticas, até pelas novas revisitações da ecologia. Portanto, o desenvolvimento sustentável não é só o relatório Brundtla, é hoje operacionalizar aquilo que também é um desafio. É uma cidade coesa, resiliente e acima de tudo saudável. São hoje três abordagens que os urbanistas também são chamados por na questão da agenda europeia, que é como eu fazer para ser uma cidade saudável. E eu trabalhei no último plano que eu fiz, foi um plano de desenvolvimento da saúde com a Escola Nacional de Saúde Pública, com enfermeiros e com médicos que me ensinaram imenso, ensinaram-me imenso no urbanismo, já falaremos, como de facto a cidade e os projetos de arquitetura, design e urbanismo podem provocar de facto melhorias significativas também na saúde, para ser a prevenção da doença e não só a promoção, só estarmos na questão da doença. Mas pronto, chegaremos lá. Só para aqueles que no fundo não sabem, o planeamento estratégico, ele vem de origem militar, mas começa a ser introduzido na década de 70, 80 e vem para Barcelona em 82 e Portugal, Lisboa em 1990. Mas nós quando apresentamos, vocês veem que tem plano estratégico em 92, PDM em 94 e planos e projetos prioritários feitos logo ao mesmo tempo. Portanto, no fundo não se aplicava à metodologia que o Nuno Portas criticava e bem, que é planos em cascata. Primeiro temos que fazer o plano estratégico, depois fazemos o plano diretor, depois fazemos os planos e projetos. Não. Fazemos tudo ao mesmo tempo e é possível, desde que seja articulado pelos coordenadores. E eu coloquei-me deliberadamente nos planos e projetos prioritários, porque queria dar credibilidade ao planeamento. Mostrar às populações e às freguesias, que são os vossos distritos, que o planejamento tem a ver com o cotidiano das populações. É fundamental. E as populações entendem, quando nós discutimos, que tem a ver com o seu cotidiano. E quanto mais os planos forem construídos ou discutidos com as populações, mais elas são elas próprias, às vezes, a apresentar os planos. Eu trabalhei na reconversão de um assentamento irregular, ainda antes de estar na Prefeitura de Lisboa, e aquilo que me agradava na parte final eram as populações que apresentavam o plano quando iam os estrangeiros visitar ou quando iam alunos, e não éramos já nós, porque eles tinham absorvido e tinham, acima de tudo, voltado àquilo que era as suas raízes do tempo rural. Já não construíam em leite cheia, já não construíam em zonas de deslizamento, porque eles sabiam, quando estavam nas aldeias, que não podiam construir aí. Estavam a construir na volta da cidade. Porquê? Porque, no fundo, não tinham casas, tinham vindo para junto da cidade, não conseguiram ficar, foram para os suburbos, é um pouco um processo como vocês têm, de assentamento irregular, e construíram onde o sol era mais barato. Não é invasão, com os que compraram. O certo é que não podiam construir em algumas áreas. E era muito interessante ver os próprios que dizer, vamos fazer aqui, tornar alguns lotes mais pequenos na zona que não tem problemáticas, para, de facto, tirarmos as casas onde há o leite cheia. E eu acho que isso é aquilo que mais nos agrava, e é aquilo que é o nosso objetivo, é quando a própria meia população mostra que sabe ser urbanista e que sabe trabalhar com o sistema ecológico e, portanto, também dizer-vos que é possível, e isso é o desejável. Ora, isto agora leva à questão daquilo que eu, a bocado, disse. Mesmo uma visão estratégica, de um projeto também tem que ter uma visão estratégica. Eu não faço o projeto porque sim, ou porque é estético, ou porque como equipa gosto. A que serve o projeto, quando eu estou a intervir, quer ele seja social, se é para a coesão sócio-territorial ou para o territorial. Por exemplo, acompanhámos em determinada altura equipamentos de proximidade de escolas, para fazer uma carta dos equipamentos de proximidade. Percebemos que em alguns bairros era fundamental haver uma biblioteca, mas a biblioteca não devia de ir para dentro da escola. Ela ficava na entrada para poder funcionar à tarde e à noite para a população em redor. Ou seja, num aproveitamento que eu tinha visto isso na Suíça, e a Suíça é rica. Tinha visto que as bibliotecas, em algumas zonas, não ficam, elas funcionam também para a comunidade. E, portanto, desafiámos os arquitetos a pensar a biblioteca com esta situação exterior e não propriamente no interior. Isto é um exemplo de estratégia num projeto, que é o projeto não ficar ensimismado para aquilo que é o primeiro objetivo, mas também servir na comunidade. Portanto, vou dando estes exemplos para perceberem como às vezes são coisas tão óbvias, mas são coisas que são difíceis. Não foram fáceis os arquitetos depois dizerem, mas eu não tinha pensado assim o projeto. Pronto, não tinha pensado, mas o certo é que era uma zona deprimida, com assimetrias socio-urbanísticas e precisámos da biblioteca também a funcionar. E, claro, as parcerias são sempre fundamentais. Pensar que se faz tudo a nível do Estado ou pela Prefeitura, normalmente é um caminho para os elementos não serem apropriados. Portanto, há de facto uma discussão a fazer sempre nestas questões. Para que é que nós trabalhamos? Trabalhamos, e vocês veem que cada década, claramente, é claro para nós na Europa que a questão da habitação tem outras matérias, a comunidade, a cultura, o bem-estar ambiental e também a assistência médica. Ou seja, é muito vastas os vários vetores que temos de trabalhar e que temos também de trabalhar com indicadores para estes vetores. Perceber se um projeto ou um plano vem responder a que vetores naquela área onde nós temos a montante uma análise das assimetrias existentes ou consolidamos a qualidade de vida. Ora, eu depois vamos então visitar Lisboa. É só o princípio para, no fundo, porque sendo arquitetos eu acho fundamental esta sistematização de projetos. Temos sempre que pensar, quando estamos a trabalhar em estratégia numa cidade ou num bairro ou num distrito, se os projetos são estruturantes, se os projetos são complementares à estrutura ou necessários ou demonstração. Por vezes são demonstração para exemplificar exatamente às populações ou aos políticos que aquela zona vai possível ser transformada e fazemos o projeto ainda antes do plano estar terminado. Aconteceu-nos isso em algumas zonas da cidade em que os arquitetos lhes foi solicitado que pensassem em projetos antes do plano ainda de urbanização ou de promenor poder estar fechado. Isso foi muito importante para começar a dar a grande qualidade que hoje, quando vocês visitam a cidade de Lisboa, em algumas zonas têm. Ora, e aqui é apenas aquilo que eu falava ao bocado, que é, eu quando começo a trabalhar em estratégia, eu não vou trabalhar logo no criar alternativas, eu vou passar ao contrário, eu identifico oportunidades. Nós passámos das zonas críticas da cidade em 90 ou as zonas que precisavam de projetos de qualificação e isso eram para nós as nossas áreas de oportunidade. E, simultaneamente, começámos a articular decisões, a envolver logo os atores, a recolher a informação, a promover a comunicação e depois é que vêm as alternativas. Isto é uma parte de um livro importante que é do Goel, de Barcelona, sobre planejamento estratégico que nós trabalhámos, Barcelona vinha trabalhar com Lisboa e nós trabalhávamos também na altura com Barcelona. Bem, chegamos agora então à área metropolitana de Lisboa. Lisboa, ela tem, portanto, 18 municípios, a Lisboa tem 19% da população da área metropolitana de Lisboa e tem, de facto, ainda muitas setes de empresas nacionais, o emprego nacional e o PIB nacional, apesar de ele estar a descer. E a pandemia trouxe-nos mais elementos agora de perplexidade e de grandes mudanças que, neste momento, ainda estamos a avaliar e que depois eu mostrei no final na cidade e então, e até em Portugal. Portanto, Lisboa perdeu população neste último censo de 2011, ainda está a ser analisado, mas, de qualquer maneira, percebe-se que ganhou com migrações de imigrantes estrangeiros. E isso depois nós vamos ver, principalmente, que vêm trabalhar brasileiros, cavordianos, nepaleses. Vamos falar nisso porque isso também, neste momento, é um grande problema que estamos a ter um centro que são cortiços. Para a primeira vez, temos problemas graves no centro histórico ligado a essas migrações. Portanto, é um problema que, pois, é o jogo do empurro entre o Governo e a Prefeitura. A região metropolitana de Lisboa está muito próxima e, portanto, é muito interessante. Isto foi um fator muito importante para o turismo que se desenvolveu para a atratividade da cidade. Eu, no mesmo dia, posso ir à zona atlântica, que é a zona de Irceira e Sintra, e no mesmo dia posso ir à Rábida, que é o Mediterrâneo, com o Calcário e com o Garrigo francês. Portanto, ou seja, esta atratividade vai levar em que Lisboa, durante quatro anos, ganha os prémios do melhor destino de fim de semana. Porque, de facto, num fim de semana, e mais, há 30 anos nós que dizíamos isto, ainda não havia ónibus para poder fazer estes circuitos, ir à Rábida num fim de semana ou ir ao outro lado. Portanto, hoje em dia, podem tomar um muscatel na margem sul e ir à zona, de facto, do nosso Mediterrâneo, mas podem simultaneamente ir comer pastéis da Piriquita à Sintra e ir a ver o mar, o mar atlântico e forte na Irceira. Portanto, isto leva a que há, de facto, uma atratividade do turismo e vamos ver as consequências disso, porque esta descoberta fez-se e, principalmente, na última década, foi a década da grande descoberta de jovens, de toda uma forma de turismo. Diga. Bem, agora só passando a passam, vocês veem que em 92 as nossas debilidades eram condições de habitar, porque tínhamos favelas, tínhamos invasão, foram feitos depois, quando entrámos na União Europeia, muito se lerem artigos de jornais na altura, sentia-se que tinha-se vergonha de ter favelas, como é que um país entrou na União Europeia e tem favelas e há um programa do Governo, nessa altura, para fazer o programa de erradicação das barracas e constrói-se em força e desaparecem as barracas que estão agora a surgir, lamentavelmente, mas isso já vamos. Nós chamamos barracas, a qual se chamam favelas, não é o assentamento irregular, os para nós assentamento irregular são os clandestinos ou áreas de gênese ilegal onde se compra o terreno, faz-se a casa de uma forma ilegal. E tínhamos a decadência do sistema industrial, como todas as cidades da Europa, ou seja, estávamos nos anos 90 e tínhamos áreas obsoletas industriais, eu ainda agora estive, em Porto Alegre, no Distrito Criativo, que é no 4º Distrito, e era exatamente o que nós temos, que é galpões e antigas fábricas completamente obsoletas a tentarem transformar-se com indústrias criativas e que nós tínhamos e algumas até estão agora também a alterar-se para a habitação no nosso caso, que é na Zona Oriental e Alcântara. E tínhamos uma terceirização desordenada, ou seja, descobrimos, por exemplo, nas Avenidas Novas, tínhamos no mesmo prédio consultórios e tínhamos no mesmo prédio residentes. Eu tinha feito um inquérito a esse bairro, com uma equipa, e tinha percebido o medo que as pessoas tinham em viver num prédio de mistura. O que é que nós fizemos no PDM 94? Pusemos uma regra muito clara. Os edifícios que têm consultórios, se aparecer o consultório, têm que ser habitação. Só há mistos, foram entradas diferentes. E é uma das freguesias, que vocês são os vossos sítios, que cresceu a população neste momento no censo. Portanto, vejam, como às vezes uma regra, que parece uma regra inócua, é uma regra que deu efeitos. Que neste momento é um bairro mais residencial do que tinha terciário desordenado, tinha estacionamento por todo o lado e, no fundo, nós precisávamos de regrado. Nós não somos contra o terciário, mas o terciário é um prédio todo terciário, ou então tem de ter duras entradas. Claro que falha, se me perguntarem, mas ainda há, porque a fiscalização falhou. Porque alguns consultórios fecharam, até porque os médicos envelheceram e passaram para outros. Se houvesse uma boa fiscalização da Prefeitura, claro que não podia voltar a continuar consultório, mas isso aí é sempre uma situação que temos. Portanto, dar-vos o exemplo da terceirização desordenada, porque eu tinha ouvido relatos de pessoas que tinham medo, o prédio onde vivia era descontrolado, não se sabia quem ia ou quem entrava ou saía. As potencialidades que Lisboa tinha, era aquela questão das condições naturais de património que identificámos e que já vos mostrei, que isso tem sido o grande sucesso de Lisboa. O Recurso Humanos e Científicos, temos um grande peso até de um cluster de biomedicina e da parte empresarial também. E por sua vez, as funções centrais discutia-se que funções é que deve ter a metrópole e que funções é que devem ter as outras prefeituras à volta. E o prefeito foi connosco, a algumas prefeituras à volta, sugerir funções para a volta para nós não termos em Lisboa. Não tinha sentido nós termos parques empresariais, não tínhamos já espaço. E então, a Oeiras convidou e hoje tem parques empresariais. Portanto, é este princípio da subsidiariedade e o princípio da partilha intermunicipal nós praticámos-la, que é Lisboa pode ter algumas funções de metrópole, mas não pode esgotar outras funções porque nós queremos uma área metropolitana que tenha sustentabilidade e que tenha, acima de tudo, uma grande qualidade e que não haja apenas o centro e Lisboa com qualidade e o resto uma zona completamente... Portanto, mas isto implica políticos que veem os documentos técnicos e dizem, eu topo isso, vamos para a frente e vamos discutir com todas as prefeituras. Claro que também há alguma região que diziam assim, mas Lisboa agora quer mandar em nós? Não, Lisboa não quer mandar. Vem sugerir que possam fazer algumas matérias que complementam e que são, no fundo, aquilo que é o grande desafio hoje, que é a conectividade e a redes e o funcionamento intermunicipal, que é o grande desafio de Lisboa, que em Portugal ainda é um pouco difícil. Quando nós, pois, fizemos a visão estratégica da cidade, que eu coordenei, aí já a própria visão estratégica, nós percebemos que já não era acessibilidade, tinham-se lançado imensas vias, algumas com atrasos, que vinham dos anos 60, em 90 estávamos a lançar algumas acessibilidades com atrasos. E eu lembro-me ter dito ao prefeito, tinha ido lá fora e a dizer, mas lá em Barcelona e até, eu penso que era em Boston, estão a enterrar, dizia-se, ele disse-me, a Tereza tem projetos? Não. Então, vamos fazer o seguinte, faz-se estes projetos, como mais tarde os outros vindores vão fazer projetos de qualificação e então enterram e tudo mais. E eu costumava dizer aos alunos que eu aí aprendi que é, no fundo, aquilo que nós às vezes, como técnicos, não podemos dizer para fazer uma coisa quando nós não temos o projeto e levaria mais 5 anos ou 4 anos a ter um projeto quando havia projetos em carteira. Portanto, o que há é consciência que nós estamos a fazer projetos que podem não ser o melhor e que eles vão ficar e depois vão-se discutir e vão-se avaliar e pode haver mais tempo, mais tarde, toda uma nova comunidade e sociedade que vai exigir melhor qualificação. Portanto, também é preciso aqui, como eu dizia, nós trabalhamos com utopia realizável, não trabalhamos com utopia ampla. É o que eu posso fazer e quanto posso fazer e quanto custa. E, portanto, isto é fundamental para que as ações sejam ações que, de facto, têm algum sucesso. E a outra coisa que nós já tínhamos em 2002 era o despovamento dos núcleos históricos. Ou seja, havia muitos fogos novos ociosos, como vocês chamam, nós chamamos-os fogos de velutos, vocês chamam-os ociosos aos alojamentos. Vocês vão ver um número brutal que nós ainda continuamos a ter. Na zona histórica, tínhamos carência de equipamentos de proximidade que levou, por exemplo, a Prefeitura está neste momento a fazer 14 centros de saúde, de um trabalho que nós coordenávamos como equipa de estratégia e que é, agora a nossa estratégia é fazer equipamentos de proximidade. É, no fundo, trazer aos bairros também uma estratégia de qualidade. Não é já projetar a cidade internacionalmente, é, no fundo, trazer o que for bom para o residente é que é bom para o turista. Não é o contrário. Eu não vou trabalhar para o turista e depois o residente logo se vê. E este é que tem que ser o grande drama que nos últimos tempos atravessou Lisboa. As áreas obsoletas do sistema industrial que já não volta e a insuficiência e a presença de atividades produtivas. O que são hoje as atividades produtivas numa cidade? Isto discute-se o que é, até na Europa, agora com a situação de guerra, discute-se o que é a reindustrialização da Europa. O que é que pode ser a reindustrialização da Europa? E, portanto, pode não ter já as áreas que tinham, mas há uma discussão a fazer nas cidades. Quer dizer, e, portanto, que tipo de empresas, que tipo de clusters é que vamos ter para a cidade ter os setores de trabalho e também não ficar completamente dependente, como ficou quando foi da pandemia, em que queríamos máscaras e não havia máscaras porque elas tinham que vir da China. Portanto, há toda uma situação em que se está a discutir, de facto, o que é hoje este setor. As potencialidades continuam a ser a questão patrimonial e natural, porque não muda. Os recursos humanos e científicos não mudam ainda bem. E esta localização atlântica-mediterrânea que nós começámos por falar. E depois, também, a conectividade e inserção de redes supranacionais que nós fomos construir com a Europa e com, de facto, temos que responder, quando recebemos dinheiros, como agora estamos a receber uma grande quantia de dinheiro negociada por causa da pandemia, nós temos, linhas programáticas discutidas com a Europa, que teve que aceitar que os dinheiros vão ser gastos com determinadas linhas e, portanto, há esses investimentos a fazer. Ora, o primeiro plano estratégico que depois vai dar origem ao plano diretor, o de 94, traz uma cidade atrativa para viver e trabalhar, a questão das cidades ibéricas, o que é que é capital, o que é que são os equipamentos que a capital precisa, por exemplo, os que apareceram na Expo, quando vocês visitam a Expo, eles foram ligados a esta visão. Precisamos de um aquário, precisamos de várias matérias que eles sirvam para toda a metrópole, para toda a área metropolitana e não só para Lisboa. Portanto, no fundo, foi discutido que funções é que nós precisávamos colocar na capital de uma área metropolitana, que são de metrópole, e essas funções centrais que são necessárias. Há uma geógrafa, a Bojo Garnia, que diz que, quando não há funções de proximidade e centrais, eu não tenho uma cidade, tenho um facto urbano. Portanto, quando estou a trabalhar numa cidade ou bairros suburbanos, a obrigação que eu tenho que introduzir é, de facto, equipamentos que vêm a qualificação de passar do facto urbano para urbano. Portanto, isso é claro. Se não, podemos estar a construir habitação, podemos estar a construir um ou outro equipamento, mas não temos, e depois acabaremos nisso, o grande desafio da cidade de 15 minutos, tem a ver com isto, tem a ver em que eu tenho que apedrechar o bairro com toda a questão de equipamentos de proximidade e qualidade. E, portanto, isso é fundamental hoje e não como se fez muitos anos, nos anos 70, 80, que era um bairro tinha uma coisa, o bairro tinha outra e, portanto, no fundo, levava às migrações pendulares e estarmos pendurados no automóvel. Nós sabemos hoje que há desafios novos, principalmente, por exemplo, gravíssimos, que é as ondas de calor em Lisboa, por exemplo, e as cheias. Nós tivemos, numa semana, duas cheias de quantitativo de 100 anos, dois dias, um dia numa semana e outro dia na outra, com os vales completamente inundados, os restaurantes, as casas, e morreu, nomeadamente, uma senhora numa cava. Vão ver, portanto, nós estávamos em 2002 e, como já tínhamos projetado a cidade no outro plano estratégico, aqui fomos para a cidade de bairros. Nós considerámos que a cidade precisava de se qualificar dentro destas linhas que vos estou a dizer e, portanto, nesta linha que é, agora chegou a altura da cidade que já está projetada, que já tem os equipamentos de metrópole delineados em 98, nós agora vamos, de facto, dar qualidade e coesão sócio-territorial aos bairros. E, portanto, esta foi uma matéria onde trabalhámos e depois vou-vos mostrar o que nós fizemos. A cidade de empreendedores, que é aquela questão da resposta à reindustrialização, ao empreendedorismo na cidade, as cidades têm que ter também setores de empreendedorismo. Hoje em dia há apps, nomeadamente, que se estão agora a criar. A cidade de culturas, no fundo, tirar partido da cidade que trein é intercultural, é cidade que, se vocês forem para o Oeste Almirante de Reis, moraria, sentem que é outra cidade do que a cidade da Avenida de Liberdade ou a Avenida República, mas vamos tirar partido disso como uma coisa boa e não, alguma vez, como uma coisa má. E, portanto, no fundo, essa interculturalidade tem que ser focalizada em feiras, em elementos, de facto, e que às vezes os bares de intervenção prioritária trazem, e festivais. Há um festival que foi criado ligado a esta matéria, que era o Todos, onde há uma mobilização anual nos bairros naquilo que é as suas diferenças. E, portanto, com teatro, com música, com comida, gastronomia cabo-verdiana, outra que é a gastronomia, portanto, é essa questão da cidade de culturas. E a cidade de modernidade e inovação que já falámos aqui. E depois chegámos a 2010, 2020 e 2010, precisávamos de rever o plano diretor municipal. E agora a nossa legislação já diz que é obrigatório os planos diretores terem estratégia lá dentro. Não é preciso fazer um plano estratégico separado, pode ser um bom trabalho feito, mas tem que lá estar dentro. E, portanto, nós, na altura, chamámos vários especialistas, a minha equipa coordenou esses vários especialistas com várias perguntas, que é, no fundo, o que se pretendia da cidade em 2010. E precisava-se de reequilibrar a cidade, trazer população para dentro da cidade e jovens, fundamentalmente, porque estávamos com uma população muito envelhecida, a regeneração urbana alargando o conceito de toda a cidade consolidada, não é só o núcleo histórico, porque também, para nós, edifícios dos anos 60 ou 70, eles também precisam de ser reabilitados. Nomeadamente, a cidade amigável, segura, inclusiva, com todos os motos suaves da cidade, pistas cicláveis e um plano de pedestres, que eu já vos vou mostrar, que tem sido muito fundamental para cruzar em distritos que temos população envelhecida, substituir um pouco da calçada à portuguesa, isso deu alguma controvérsia, mas é uma calçada que não tem desenhos, por alguns pavimentos mais amigáveis, para haver aquela questão de andar, os passos para a cidade saudável e levar que os idosos possam sair das suas casas e, de facto, possam andar e possam, no fundo, ter um contributo para a cidade saudável a essa questão do plano de pedestres. Até a questão do sol também, por exemplo, está provado, quando eu trabalhei no plano de saúde, percebeu-se que os nórdicos têm a mais vitamina D do que temos nós, porque nós não aproveitamos o sol, apesar de termos uma insula, temos imensos dias de solar, mas não aproveitamos, ou quando saímos, saímos logo com um protetor solar. Portanto, até às 10 horas poderão sair sem ser com proteção solar, o que temos é que verificar em que zonas é que devem sair e, portanto, fizemos um trabalho de cruzamento, quais as zonas de pedestres onde podiam sair para ter exatamente esta situação. Portanto, estão a ver como a cidade é saudável, em vez de ser apenas plantas e plantas que se faz no plano de diretor, porque tem que se fazer, são plantas que vão ter objetivos para serem trabalhados depois e operacionalizados e, portanto, isso é que é fundamental, no fundo, quando trabalhamos num planejamento que queremos que seja ativo e que ele venha responder a objetivos. A identidade de Lisboa é o ponto de vista patrimonial e da zona ribeirinha e, depois, a questão é eficiente. O nosso plano de diretor ganha um prémio de Isocarp em 2012, 2013, e trouxe todos estes objetivos lá dentro. Posso-vos dizer que, primeiro, nós falhámos. Não conseguimos revernecer a cidade, nem conseguimos equilibrar socialmente a população. E vamos ver depois porquê. Vamos ver que a cedência à pressão turística, o deslumbramento do sucesso de Lisboa, da procura dos fundos imobiliários, dos vistos gold e do R&B, que se chama alojamento local, leva a que, neste momento, o Governo vai proibir tudo isso. Portanto, vai deixar de haver vistos gold em Portugal, vai deixar de haver nas cidades, até 2030, os que estão abertos podem ser alojamento local, mas serão avaliados e não pode haver mais. Portanto, é uma discussão fortíssima que está a haver na cidade e é o próprio Estado a determinar isso porque, neste momento, não há habitação para jovens, os preços são brutais e, portanto, de facto, os últimos 5 anos foram 5 anos que resvalou-se para aquilo que foi um setor altamente especulativo, a cidade, e a cidade é procurada a franceses, também brasileiros, claro, também brasileiros, não só os contrabalhados, os outros brasileiros também. Descobriram que temos bom vinho, que estamos ali a uma plataforma para ir para o resto da Europa e, portanto, e que já não é terrinha. Portanto, muitas vezes é isso que dizem, já não é terrinha. E, portanto, isto só para dizer que, de facto, isto vem mostrar uma coisa que para mim era óbvia desde 2016 ao 17, gritei muito, mas consegui pouco, que era o monitoramento do que estava a acontecer nos bairros. Porque o esvalar, mas só se falava na cidade global. A cidade era global, era fantástica ser a cidade global. E agora descobre-se que os jovens não têm, há casais que estão separados, vivem na mesma casa porque não conseguem arranjar uma alternativa, os nossos jovens são os que saem mais tarde das casas dos pais e, portanto, toda uma situação em que quem está no mercado está lá, para entrar no mercado de arrendamento ou de habitação não se entra. Portanto, leva a que neste momento há quase até uma paródia, parece que o nosso governo radicalizou, acham que já é o primeiro-ministro até cubano, porque, nomeadamente, está em cima da mesa, forçar que os ociosos possam ser postos no mercado. Há uma carta que se vai escrever a todos os proprietários que têm alojamento ocioso e, se não puserem no mercado, o Estado põe e depois dá o dinheiro ao proprietário. Esta é a grande discussão neste momento e ninguém se entende e, no fundo, está numa margem política, quer chamarem nomes uns aos outros, mas é o arrendamento coercivo. Vejam a situação que se levou. É porque, de facto, também vão ver o número dos fogos que estão devolutos. Só para vos dizer que nós, entretanto, a legislação portuguesa também foi evoluindo. Nós não tínhamos planos diretores antes do 25 de Abril. Tínhamos um plano em Lisboa que vinha de 65, que era um plano geral de urbanização. Portanto, o primeiro plano diretor de Lisboa é de 92, que foi este que nós trabalhámos e colaborámos naquele regime de três sistemas. E depois sai, primeiro, a geração de planos diretores em Portugal, do poder local, é muito simples e foi interessante porque há um ministro que era engenheiro, era um professor de ordenamento do Porto e que é muito claro, quem não tiver plano diretor não pode candidatar-se a dinheiro da União Europeia. Portanto, a partir daí todos fizeram planos diretores. Isto é aquela ideia da cenoura e do chicote. Portanto, ou seja, porque senão não fariam tanto mal ou bem. Nós tivemos a primeira geração de planos diretores nos anos 90 por ter havido esse decreto e essa obrigatoriedade porque senão não se podiam candidatar, e foram muito importantes, os dinheiros da União Europeia. Depois em 99 é revisto a legislação e aí já vem um sistema muito complexo que vale a pena ver dos planos diretores em Portugal e onde diz que têm que assegurar a rede de infraestruturas e de equipamentos de proximidade dos planos diretores. E isto vai levar a nós trabalharmos naquilo como urbanistas e que eu vos deixo como uma área fundamental de trabalho, que é fazer cartas de equipamentos com demógrafos, geógrafos, rácios e verificar em cada bairro o que falta de creche, o que falta de escolas, o que falta de hospitais, o que falta de elementos para a terceira idade, de encontro, que hoje em dia se escuta até aos conceitos, e isto foi o trabalho que nós fizemos na parte final, foi esta cidade de bairros tem que ter equipamentos de proximidade, portanto, e como nós tínhamos até ao 25 de Abril, os promotores davam dinheiro, mas não davam terrenos para construir os equipamentos de proximidade, nós tínhamos carências brutais apesar de ser uma cidade capital. Eu deconso das prefeituras que tinha trabalhado anteriormente, tinham mais equipamentos de proximidade que Lisboa tinha, portanto, é por isso que se está a fazer 14, está-se a fazer creche 40, creche, quer dizer, estes contativos têm a ver com aquilo que não se fez antes porque se recebia dinheiro das mais-valias quando havia urbanizações, portanto, veem como esta matéria, que tem de ser uma matéria que temos de estar muito atentos quando estamos numa prefeitura, que é o que é que este bairro tem e o que é que ele precisa com a demografia dos raços, também depois temos que ajustar, se agora são bairros que já estão a perder população ou que já não têm meninos, se calhar os contativos que nós fizemos para o Censo de 2011 agora têm que ser reavaliados, portanto, isto obriga a uma monitorização permanente para que se adocue as propostas e veem que há equipamentos de educação, de saúde, tudo tem que estar contemplado no plano diretor, as cartas e os terrenos são reservados para isso, portanto, e que são fundamentais, senão muitas vezes os terrenos já não existiriam. Este é o sistema que nós aplicámos em 90 e continuámos sempre, que foi este sistema ao mesmo tempo a fazer os três elementos, que por isso é que é inovador, e agora para adiantarmos, nós nos planos e projetos, que é o que vou apresentar, que foi aquela minha parte, que eu trabalhei mais e depois trabalhei mais nos equipamentos de proximidade e nos continuei a trabalhar no fundo em projetos, nós... Passei aqui... Desculpem lá que eu passei... Não sei como é que saltou... Este é para a frente, não é? Não, mas eu quero ir atrás porque eu saltei, já estou no final e saltei... Eu sei, eu sei, mas eu vou passar, como tenho estado, eu tenho estado também um bocadinho a explicar estas questões para perceberem... Não está a dar... Não, ele ficou encravado aqui... Ficou encravado... Não sei... Está encravado... Portanto, nós agora íamos ver que é... Os projetos que foram feitos logo em 90 da zona Ribeirinha, ou seja, o Porto de Lisboa era uma estrutura que ninguém entrava lá, era uma zona que mesmo sendo obsoleta não se... não cedia esse terreno à Prefeitura ou para intervir e foi a primeira área que nós logo em 90... Que logo em 90 nós fizemos foi... O Porto teve que delimitar as áreas do Porto e nós dissemos, nós queremos o Porto, queremos o Rio sem perder o Porto, não queremos ser os piers americanos escondidos, porque a cidade nasceu com o Porto, o trabalho, o Porto é um trabalho que nós achamos que devemos engradecer, era muito estranho que nós em urbanismo fôssemos desaparecer postos de emprego, quer dizer, porque isso era uma controvérsia que a Associação, a Ordem dos Arquitetos queria desaparecer o Porto completamente para projetos de arquitetura. Não estou a dizer mal, mas até houve uma publicação de muitos projetos que eles fizeram e aquilo que nós tivemos que fazer com muita paciência foi discutir que nós, sim senhor, esses projetos podiam ser nas áreas que não eram utilizadas pelo Porto, mas há mais nos fundos onde precisámos do Porto, porque senão eram postos de emprego que desapareciam. Por outro lado, também era a função da cidade e aquilo que ela tinha nascido com os romanos, com os fenícios, a nossa identidade se perdia e para isso nós percebemos até com muitas visitas à Antuérpia e outros elementos como até pode a arqueologia, como os guindastes e outros elementos, podem ser elementos importantíssimos para aquilo que é, e vocês têm, eu visitei também Belém, e vocês têm até aquele bocadinho de Belém que eu acho democrático e interessante, também agora acabei de visitar já o projeto de lá de baixo de Porto Alegre, e portanto acho mais democrático que o de Belém, porque no fundo aquele não é só o muro, aquele do fundo está concessionado, o de Belém não, eu verifiquei que estava a população de todos os estratos misturado e é isso que nós pretendíamos também na cidade de Lisboa. Depois fizemos o desenvolvimento da zona histórica, no fundo reabilitar a zona histórica e não só a moraria, e aí o prefeito foi viver, foi trabalhar para a moraria, deixou a prefeitura não só para os atos oficiais, para que a moraria, que era um lugar de prostituição, droga e muito complicado, pudesse ser um elemento mais credível e fez todo um projeto integrado e os bairros históricos começaram a ter muitas políticas sobre, até de fiscalidade, para poder reabilitar. E aí começou a reabilitação, mas para transformação para o turismo, portanto esse problema é que foi o problema, no fundo, é a propriedade privada, também não podíamos, mas o que aconteceu foi, foram tantos os benefícios fiscais dados a quem se instalava e transformava para o turismo, que às tantas entre arrendar e turismo, é evidente que foi para o turismo, portanto há aqui estes elementos que vão levar agora à políticas radicais, quando se calhar se tivéssemos conseguido mediar, já não acontecia. Depois, temos também ainda assentamentos irregulares na croa periférica, e aí também fizemos a reconversão de alguns bairros de assentamentos irregulares, mas nós não temos muito... O que foi gravado é um cicativo, lá que travamos é aqui. Ah, foi? Ah, foi? Ele está a travar, ele não sai do mesmo sítio, não é? Bem, qualquer modo, eu vou passar essas coisas que já vos disse, vou só mostrar-vos o que nós, no fundo, estes são os assentamentos irregulares que nós temos, são pequenos, comparados com as croas de outras prefeituras da área metropolitana onde temos prédios de altura, aqui são a primeira coroa de assentamentos irregulares dos anos 50, e que nós estamos agora a fazer conversão com os proprietários, eles vão pagar as mais-valias e vão pagar, nomeadamente, todo o trabalho de esgotos e água naquelas casas que forem para recuperar, e também, como é uma zona que tem vários outros problemas, fizemos uma área de reabilitação urbana, que é um plano pormenor, que nós, vocês, não têm, no fundo, dando esta ligação, e os próprios bairros sociais, que são as favelas que há bocado vos disse, em que nós, de facto, construímos 17 mil fogos, alojamentos, para retirar todas as favelas que nós tínhamos em Lisboa. Portanto, foi um grande programa com dinheiros do Estado Central para desaparecer. O programa local de habitação que efetuámos, eu, quando fui convidada para esta área, eu disse que só o fazia, levando estratégia e levando urbanismo, se me permitissem fazer o Habitat, ou seja, equipamentos de proximidade, eu não queria realojamento, isso eu acho, é quase como voltarmos ao tempo do Engels, ou da Primeira Revolução, que é, no fundo, o mínimo dos mínimos. Foi aceito, e todas as cartas de equipamentos que até aí não se tinham conseguido politicamente aprovar, elas foram todas aprovadas em 2009, estas cartas que vos estou a dizer, equipamentos de saúde, equipamentos de creche, de esportivo, escolas, ligadas a este programa local de habitação. Isto também era para vos dizer, aos que são, enfim, mais jovens, que ainda estão a trabalhar, ou que querem trabalhar em prefeituras, nunca desistam, porque é possível. Pelo não, também não leva a nada a dizer, se me disserem, não, tudo bem, eu costumo dizer, que nós somos caixeres viajantes, compramos e vendemos ideias. E, portanto, o professor Costa Lobo dizia, ô Teresa, sempre que tiver uma coisa que ganhou, diga a todos nós urbanistas e vamos todos tomar um copo, um vinho. Porque temos que ter esta ideia de lidar com a frustração. Portanto, eu nas primeiras aulas dava sempre esta questão aos jovens, estão preparados para lidar com a frustração, não vão ficar deprimidos, mas não vão desistir e verificar, acima de tudo, uma nesga de oportunidade. Porque, às vezes, há um político que até que topa. Então, vamos. E aqui foi a secretária da Habitação, que, no fundo, queria fazer para a primeira vez o programa local de habitação, quando veio a legislação, e eu disse, sim, eu faço, também tinha sido minha colega no liceu, portanto, tinha alguma confiança, sim, eu faço contigo, mas então vamos tirar a habitar. Deixou e o certo é que os equipamentos foram todos, pois, aprovados, e hoje estamos a fazer isso. Cá está os equipamentos de saúde, os centros de saúde primeiro foram o Estado a fazer seis, hoje estamos a fazer nós, 14, porque senão o Estado nunca mais fazia. A carta desportiva, as creches, veem os centros de saúde que estão a aparecer, e o plano de acessibilidade penal, que vocês dizem, pedestres, que foi feito, e que, neste momento, já dá a zonas onde se anda muito mais a pé, e onde, de facto, houve este resgate de andar a pé e dos passeios, com uma controvérsia imensa, mas a calçada à portuguesa, em algumas áreas, era apenas a pedra de calcário, não tinha preto e branco, nem tinha desenhos. Portanto, é preciso aqui, também, que a identidade e o património não seja uma ficção, porque isso era ficção. Portanto, esta questão de andar, os idosos têm que andar pelo menos 30 minutos, e a questão da cidade saudável. E depois há um projeto muito importante, que eu há bocado a ouvir, a questão do design, uma praça em cada bairro. Ou seja, tendo definido já os eixos dos verdes, que ganhámos a Time, vem falar agora de nós, Lisboa, como uma cidade que conseguiu implementar os corredores verdes, que vinham já de 94 e que só se implementam a partir de 2008, também para vos dizer, é preciso perceber que nós trabalhamos a médio e longo prazo. O que interessa é projetar, e depois, se conseguirmos ganhar, podemos logo fazer, ou pode ser 10 ou 15 anos. Há matérias que podem ser perfeitamente, médio e longo prazo, a trabalhar. E, portanto, além disso, chegou-se, considerou-se que cada bairro precisava de uma praça, como lugar de civitas, como lugar de encontro, e fizeram-se praças e designer. E a única coisa que eu não consegui, com pena minha, eu estava a fazer um plano para a Unicef, na altura, para crianças, e, nomeadamente, consegui que alguns dos meus colaboradores fossem fazer uma formação como participar com as crianças, e era para as crianças discutirem a praça. Eu, depois, saí, entretanto, e não consegui, mas o certo é que, lá fora, muitas vezes na Europa, a praça é discutida também com a criança, e uma das coisas que nós já tínhamos era que eles queriam charcos, eles queriam molhar os pés. E, portanto, às vezes nem é preciso grandes equipamentos. É, no fundo, porque tínhamos visto com a Expo que era muito importante, vão com galochas e gostam mesmo de molhar os pés. Portanto, isto para dizer, também deixar aqui aos arquitetos que, às vezes, não é preciso um pormenor ou um grande elemento. Ouvir também a criança, o que é que ela quer do seu espaço e do seu encontro. Portanto, são exemplos de praças que apareceram. E chegamos agora ao alojamento local, ao NRB, e vocês veem, eu tenho aqui um quantitativo que eu tirei. No princípio desta década, tínhamos poucos, temos neste momento 25 mil identificados em 2017. Isto para dizer que estão a ver o que aconteceu aos nossos bairros históricos. Por um lado, reabilitaram. Por um lado, requalificou-se. O problema é que alguns foram feitos expulsando a população, porque a lei que tinha surgido, entretanto, do Estado, dizia que, desde que fosse para reabilitar, podiam sair e não tinham que voltar, e, portanto, alguns saíram e não voltaram. Há ruas inteiras, no Barreiro, que é uma prefeitura do sul, de pessoas que saíram de Alfama, expulsas, idosos. E, por sua vez, no fundo, estes bairros perderam características. Ou seja, eu posso ir à Alfama ou posso ir ao bairro Alto, mas eu não encontro ali muitos residentes. O que eu encontro é estas pessoas que vêm efêmeros, ou nómadas digitais, que estão hoje e não estão amanhã. Portanto, eu não posso privilegiar a transformação da identidade de Lisboa por uma questão que é só a reabilitação do edificado. E é este balanço que Lisboa não soube fazer a partir de 2015, quando se começou a ser esta transformação tão grande. Vocês veem aqui a evolução do registro dos elementos. Teve um impacto muito grande na economia. Nós tínhamos tido um problema grave de crise económica em 2008, 2012. Quando começámos a ter este sucesso, eu percebo também que os políticos achavam que era a galinha dos ovos de ouro, como nós achávamos. E grandes investimentos imobiliários, nacionais e estrangeiros, hoje são fundos imobiliários, que vão deixar de ser, que não pagavam impostos. Os vistos gold, que se pensa que é branqueamentos também, porque é gente que tinha a cidadania europeia não vivendo, muitos chineses e até russos, e portanto, isto tudo, neste momento, está em causa, e o Governo, que tem maioria absoluta e que vai lá estar há mais 4 anos, eu estou convencida que a proibição vai mesmo para a frente, não há apelo nem agravo. E foi onde perdemos população, perdemos muita população no casco histórico, por causa de toda esta transformação turística que se efetuou. Portanto, esta planta fila até fiz de propósito para aqui, mas, porque ainda não está, o censo é 2021, ainda não está tudo trabalhado, aliás, se vocês forem ao site da Prefeitura, há um trabalho que eu coordenei em 2017, até a professora Lúcia Bocos também colaborou comigo, que é o Atlas Social e de Habitação, que é o censo todo de 2011. Não está atualizado agora para o censo de 2012, portanto, nós temos aqui, ao Corteirão, todo o cruzamento de várias matérias, desde envelhecimento, os alojamentos que não têm, os fogos que não têm, casas de banho, todo o material neste Atlas Social, se vocês puserem, tem. E que eu tinha visto nos cadernos aqui no Brasil, depois convidei a professora Lúcia e ela foi colaborando connosco e com uma equipa também com o Centro de Geografia e fizemos este Atlas Social de Habitação. Nós não temos ainda atualizado, mas, de qualquer maneira, eu utilizei este elemento e veio onde nós perdemos população e cá está as avenidas novas e ainda algumas coisas da coroa onde aumentou a população, que eu vos disse há bocado, que também tem a ver com a regra que pusemos. Novos desafios. E chegávamos agora aos novos desafios, eu depois, se houver algum tempo, ainda vos mostro umas coisas bonitas da zona ribeirinha, mas ali a senhora professora não está a deixar, os novos desafios, que é isso que, no fundo, me interessava discutir. Já eu estava cá, tinha isto cá, no centro de Lisboa, usada para rede de tráfico, pessoas albergam cerca de 4 mil imigrantes. Não é só, dão a morada, descobri-se que dão a morada, não vivem lá, mas o certo é que houve, há um mês, um incêndio onde morreram pessoas na moraria. Portanto, e descobriram que estavam 20 pessoas em camarada num alojamento. Portanto, é esta a realidade, que, outro dia, eu sou conselheira agora da Carta Municipal de Habitação, e outro dia, eu acho que é o mínimo, fazer um mapa de mancha onde é que isso estarão, e a nova secretária responde, mas isso é do Estado. Não é do Estado, não. Não é depois, quando acontece as questões de incêndios, então parece que se descobre este problema, que, no fundo, eu pus o nome de cortiços, porque é outra coisa, e a Câmara de Lisboa quer reduzir ráceos entre alojamento local e imóvel. Estávamos a trabalhar desde 2017, e já foi por parte da Assembleia Municipal, exigimos avaliar, mas agora, se o Governo proibir, já não há avaliação nenhuma, não há mais nenhuma possibilidade. Claro que, neste momento, nos últimos 15 dias, o imobiliário está a cair, os preços do imobiliário, e, portanto, há já todo um mercado a reagir a esta situação de que se está as políticas nacionais sobre esta matéria. Isto era o que foi aprovado em novembro de 2009, que já era, nas zonas que eram as que estavam com mais, já foi, começou a ser proibido, e já não se deixava se não licenciar nos outros distritos. Mas nem isto vai acontecer. A suspensão nas freguesias, vocês veem. E dizer-vos que nós temos uma, ou a nossa Constituição, é muito clara para os urbanistas, que é, não é só habitação, mas cabe também programar, inserida em planos de ordenamento geral, apoiados em que garantam a existência de uma rede adequada, transportes e equipamentos. Portanto, não pode haver pacotes monofuncionais, apenas de fazer realojamento, não cabe a mim criticar aquele programa Minha Casa Minha Vida, mas aqui há uns anos fui ver vários sítios, e pareceu-me que não havia equipamentos, era uma parte muito lançada, e limite, como em São Carlos, era muito limite dos próprios locais, quer dizer, ou seja, é preciso perceber uma malha, onde de facto há um lugar de encontro, onde as crianças possam ficar, para as mães, todos esses elementos, não basta fazer só o realojamento, pelo realojamento, no meu ponto de vista. E agora, há uma nova lei de bases da habitação, e é a Carta Municipal de Habitação, que todas as prefeituras são obrigadas a fazer, onde identificam estes problemas, e que tem este conteúdo, está bem feito, vale a pena ver, porque foi nomeadamente uma arquiteta deputada, que trabalhou nisso, e na altura, eu trabalhei neste conselho, lá na Assembleia de República, sobre o Habitat. Portanto, tem aqui, no fundo, todo um modelo, de abordagem, de como a habitação e o Habitat, têm que estar ligadas, naquilo, e também falo dos centeto, portanto, vale a pena, vale a pena vocês lerem, e verem, esta legislação, que me parece bastante importante, e que foi um salto, muito grande, na discussão. Todas as prefeituras, estão agora a fazer, este instrumento, que depois vai ter que ser vertido, no plano diretor municipal, quando o plano diretor municipal, for a revista. Mas nós não esperamos, fazemos o instrumento, e depois quando vier, a revisão do plano diretor encaixa. Quer dizer, não há, como dizia o Portas, em crítica, não aos planos em cascata, trabalha-se em tabuleiros, ao mesmo tempo. Essa é que é a grande saída, porque senão, os problemas passam ao lado. E a carta municipal de habitação, que está neste momento, a prefeitura a fazer, tem estes objetivos, e só para vos passar, vejam quantos fogos vagos, que nós chamamos vagos, ou de velutos, vocês chamam ociosos, temos na cidade de Lisboa, 47.748. Vejam, no fundo, também se discutir, que é, fazemos fazer habitação pública, quando está tanta habitação privada fechada. Portanto, esta é a discussão. E, por outro lado, nós temos uma característica, que é, quase 50% de residentes que têm casa própria, e só 50% é que têm de arrendamento. Portanto, estamos aqui com um problema, que é como mudar, esta realidade, a fazer-se. Aqui, também, tínhamos muitas casas, que estavam espalhadas, e que também, nós próprios, tínhamos, como prefeitura, também não estavam habitadas, e que neste momento, estão a ser trabalhadas, e veem, o que foi a queda do rendimento, para a queda da questão da renda. Esta é a realidade de Lisboa. Ou seja, a renda, a renda das casas, subiu estes valores, enquanto que os rendimentos, baixaram significativamente. Portanto, esta decalagem, leva à grande, à grande problemática, que já levou, alguns autores a dizer, Lisboa é muito amorfoso. Quer dizer, ou seja, é preciso, estamos num processo de transição, e é preciso reunirmos, e discutirmos muito, entre universidades, e profissionais, o que fazer, a esta situação. Nós temos vários programas, renda acessível, renda apoiada, a fazer-se, e também, para a primeira vez, o Estado, vai subsidiar, arrendamento do privado, para as pessoas, que não aguentam as rendas, quer dizer, isso já foi deliberado, a semana passada, e também, vai ser pegado, no caso da Prefeitura, são os BIP-ZIPs, e outros bairros, mas para não ficarem, permanentemente, com bairros de intervenção prioritária, com um programa anual. É preciso transformá-los. Se eles eram, há 10 anos, bairros de intervenção prioritária, eles têm, ou decidimos, que os programas, são de cocriação, e são anuais, para participação, ou então, temos que os transformar, e temos que perceber, o que é que eles lhes falta, a esses bairros, por isso é que, e bem, chamou a vereadora secretária, chamou a regenerar, a cidade esquecida, o que é que falta a esses bairros, para que eles deixem de ser, bairros de intervenção prioritária, portanto, esse é o desafio, que se está agora a construir, ela constituiu, um concelho municipal de habitação, estou lá a representar, a Associação Portuguesa de Urbanistas, estão os arquitetos, estão os bairros a representar, e portanto, estamos um pouco, a construir, estas soluções, e chegámos aos bairros, de intervenção prioritária, isto foi há 10 anos, eles eram 65 feitos, com o inquérito, e com estes indicadores, eram variáveis socioeconómicas, ambientais, urbanísticas, e é interessante, se se chamasse bairros críticos, ninguém queria ser, mas como eram bairros de intervenção prioritária, nós identificámos 65, e ainda apareceram mais dois, a dizer, nós também temos que ser, portanto, às vezes, o que é infundamental, é encontrar a termologia, em que a população também, perceba que não é um elemento discriminatório, porque tinha havido uma experiência, de bairros críticos, e que ninguém queria ser de bairros críticos, de bairros de intervenção prioritária, conseguimos que as pessoas fossem, e não só disso, as populações e as comunidades, com o dinheiro, e é um concurso que se faz anual, com o júri, que está há 15 dias fechado, a avaliar as propostas, arquitetos, antropólogos, médicos, de muitos jovens, e que fazem propostas, para a comunidade, podem ser, desde, pegar nas avós, um designer, e pôr as avós, a fazer coisas lindíssimas, de bordados, e depois, com esse dinheiro, passeiam, outros, com reciclados, e tudo mais, que já são vendidos, até a encerrar-vos no Porto, portanto, vindo ali, podem ser, empoderamentos, de cuidadores, pode ser, programas de formação parental, quer dizer, pode ser também, fazer uma praça, por exemplo, ou fazer, como se fez na Mouraria, a Casa da Mouraria, ou Casa Comunitária, foi um BIP-ZIP, portanto, são muito variados, os projetos dos BIP-ZIP, porque têm, melhorar a vida, requalificar espaços, por exemplo, fazer uma pista de skate, num bairro, mais marginal, que não havia, empreendedorismo, promoção da cidadania, e, isto é o Atlas Social, que eu acabei de vos mostrar, e que vocês podem ver, neste momento está desatualizado, mas, de qualquer maneira, é uma ferramenta fundamental, e depois, é o que nós nos norteamos, que é, estes documentos que vão saindo da Europa, a Carta Europeia do Urbanismo, 2013, vem dizer que é preciso a participação, é preciso saber trabalhar, com a participação, quase o início, e não contemos uma proposta, então vamos lá ouvir, e, portanto, é preciso construir, e se vierem propostas, que nós tecnicamente achamos, que não têm sentido, têm que ser explicadas, porque é que não têm sentido, portanto, também não pode ser um populismo, que é, têm sempre razão, porque há áreas, e há a matriz, de técnica, que também tem que ser prevalecida, eu costumo dizer, que, a pessoa quando vai, só para ser operada, não discute com o médico, pode discutir com o médico, e pode querer saber, mas não vai dizer, não, tem como operar assim, tem que aceitar, e, portanto, nós, o urbanismo, não há uma ciência exata, mas precisamos, que os políticos percebam, que é preciso respeitar, e que há aqui áreas, que nós não podemos ceder, porque quando cedemos, estamos a ceder, há demagogia, e estamos a ceder, até com efeitos, complicados. Neste momento, este é um, do professor Nunes da Silva, que apresentou, a semana passada, há três semanas, na INTA, num congresso que houve, e que, neste momento, é o grande desafio da Europa, não é nada de novo, para os arquitetos, mais idosos, que cá estão, como eu, também, como urbanista, nós sempre falámos, na unidade de vizinhança, agora a questão é, a cidade dos 15 minutos, portanto, é uma questão de mating, propaganda, e está tudo à procura, da cidade dos 15 minutos, que é, o aumento do espaço público, de automóveis, os espaços verdes, e das ruas, de boulevard, e uma política habitacional, mais inclusiva, permita o repoblamento, das zonas centrais, que temos estado a falar. E depois, isto já foi, esta semana, que eu vi cá, que me caiu, e que é, Lisboa, foi escolhida, por Nova Iorque, como um exemplo, para a questão, das alterações climáticas, por causa dos corredores verdes, ou seja, temos, vemos ondas de calor, e esses corredores verdes, também estamos a trabalhar, com os geógrafos, do Centro de Geografia, e que, e projetos de arquitetura, que levam, a, que, essas ondas de calor, possam ser minimizadas, porque se descobriu, que, principalmente, pós-idosos, no verão, além das pneumonia, há picos de mortalidade, por causa das ondas de calor, e, portanto, não é só o frio, é também, esta situação, e com as alterações climáticas, estamos a ter frequências, de fenómenos anormais, que não tínhamos. Portanto, vocês sabem, o que é a cidade dos 15 minutos, é aquilo que, neste momento, de facto, se escute, na Europa, e o que é que a pandemia, vem mostrar? Vem mostrar, que há situações, bem sucedidas, ou seja, em Portugal, as esplanadas foram apropriadas, e, nomeadamente, a Prefeitura, não pagou, não, 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 as pessoas que exploravam as esplanadas, não pagavam impostos, e, portanto, houve uma grande apropriação da rua, e hoje, essa apropriação é uma vivência, muito interessante, de comunidade, portanto, é tal e qual como, também é preciso desodosear o teletrabalho, portanto, também se percebeu, que há médicos, psiquiatras e demais, pelo menos em Portugal, que dizem, que há aqui problemas graves de saúde mental, se, de facto, estivermos reduzidos permanentemente em casa, e deixar o que era a convivialidade, e o encontro, e o interface, portanto, são questões, também, que se estão a trabalhar. Os desafios que nós, neste momento, temos em cima, são, no fundo, a atenções sociais, porque, na Europa, e em Portugal, e em Lisboa, as assimetrias, agravaram-se, no fundo, há bairros ricos, e há elementos ricos, mas também há muitas assimetrias, socio-urbanísticas, que a pandemia veio a destapar. As crianças tiveram problemas graves, não tinham computadores, e, portanto, enquanto que outras pessoas tinham, o ensino privado, trabalhou sempre com as crianças, o ensino público, houve momentos que não trabalhou, portanto, há aqui tensões sociais, e o plano de desenvolvimento social, que se coordenou, até 2018, tem que ser avaliado, nesta questão. Temos novas noções de família, e envelhecimento, há imensas mães solteiras, há imensas população monoparental, e é preciso perceber, que tipologia de casas, é que nós devemos convidar, os promotores imobiliários, nomeadamente, a fazer, para responder, a essas novas solicitações. O impacto das alterações climáticas, que já aqui falámos, e as novas localizações do emprego, e da produção. E depois, um documento, que para nós, tem sido norteador, agora já há um de 2030, que é as cidades sustentáveis, onde tem as questões, que temos que responder, quando estamos a planejar, que é, no fundo, desde a saúde, a sustentabilidade e eficiência, a territorialização e a governança, a capacitação coletiva, portanto, isto para nós, é um norte, sempre que começamos a trabalhar, num projeto ou num plano, nós consideramos, ou a minha equipa, que eu coordenava, ela tinha que responder a estes indicadores, ou seja, tínhamos que provar, que o elemento que estávamos a trabalhar, respondia, a quantos indicadores destes, e, portanto, são os indicadores, desenvolvimento sustentável, que as Nações Unidas, trouxeram, e que neste momento, estão em cima da mesa, e que se está a tentar levar, levar. Pronto, eu acho que vos fiz um passeio, não passearam, para zona Ribeirinha, mas quando lá forem, eu não me importo, vos levar e vos mostrar, porque foi um projeto, para mim, muito interessante, que foi a negociação com o Porto Lisboa, na altura, e que, de facto, vê depois as docas a surgirem, na altura, havia excursões, de propósito, de Paris, vinham os jovens, já sexta-feira, iam-se embora ao domingo, para poderem desfrutar as docas, e o Rio Teres, e depois, pronto, depois deste crescente todo, também tem a ver com isso, mas, enfim, a nunca arrependermos de requalificar, o que é preciso é monitorizar, monitorizar e monitorizar, e isso foi eu. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu vou convidar, o professor José Geraldo, para fazer alguns comentários, da apresentação da professora Tereza, e nós vamos abrir o debate, para perguntas, e, Tereza, por exemplo, procurem na Associação Portuguesa Urbana, porque desta foi a única etapa, pelo caso, tem um documento que falou aqui, sobre planejamento de estratégia, mas procurem, porque há bons artigos desta revista, é uma... foi a forma do Sr. Costa Louco, que fundou a Associação Portuguesa de Urbanistas, portanto, ele... não somos contra a ordem dos arquitetos ou engenheiros, é uma ideia de que o engenheiro ou arquiteto, só por si, pode não ser urbanista. Desculpem-me lá, esta era a posição que se tinha. Olá, senhor amigo. Eu só queria agradecer a Tereza, acho que a gente, com essa experiência dela, ela mostra aí duas décadas de, até mais, 30 anos de um percurso em que transformou Lisboa, eu acho que é muito importante, porque a gente tem um processo de planejamento que se retroalimenta, eu e o Inês estamos dando uma disciplina que tem a ver com processos e planos e projetos, e que a gente vem discutindo os problemas do Brasil em relação às dificuldades de implementação de projetos urbanos, mas que tem muito a ver com o próprio, com a ausência de um processo de planejamento, no fundo, é muito mais. E aqui a gente vê, no exemplo que a Tereza nos traz, o processo que vai se revisando e vai se... as pessoas vão aprendendo muito com isso. Acho que a gente não pode achar que é perfeito, mas que a cidade de Lisboa se transformou nas últimas décadas, é muito evidente isso para quem visita Lisboa com muita frequência, não que nós sejamos, mas a gente visita com mais frequência por conta dessa parceria. Então, acho que a gente só tem a aprender com a sua experiência que você nos traz de Lisboa. Vou passar a palavra para o Zé fazer alguns comentários. E aí, na sequência, vamos abrir para os nossos alunos. Obrigado. Obrigada, Tereza. Olha, o que eu acho interessante e que eu queria destacar na fala da professora Tereza, que foi secretária, teve atuações junto à Prefeitura durante os últimos 30 anos, é justamente nesse período dos últimos 30, 40 anos que Portugal e, consequentemente, Lisboa passou pelas suas mais profundas transformações. Por quê, basicamente? Porque Portugal se inseriu no contexto do continente europeu, na União Europeia. Em 86, eu me lembro bem, até o Fernando me contava isso quando eu ia lá, que em 86, quando Portugal entrou para a comunidade europeia, imediatamente os preços das propriedades em Lisboa aumentaram 30%. Isso começou a gerar um fenômeno muito grande das pessoas não conseguirem mais pagar as locações, não conseguirem mais comprar as propriedades e elas começaram a migrar para municípios limítrofes da região metropolitana, sobretudo Oeiras, Cascais, Sintra, sobretudo Sintra, que virou quase que fosse um local assim, meio como Guarulhos ou Osasco, que são cidades que gravitam aqui em torno da metrópole, mas que tem uma função mais em dormitório e é que acaba gerando esse fluxo pendular. Então, esses problemas que são exógenos à Lisboa, eles passaram a acontecer com mais intensidade nos últimos 30 anos. depois veio o euro, em 2002 também mudou a moeda local que era o escudo e passou por outra desvalorização de mais 20%. Enfim, e mais recentemente todo esse fenômeno da globalização do turismo que Portugal foi eleito o melhor lugar para se viver na Europa, então vem os dinamarqueses, os escandinavos, todos comprando propriedades no centro histórico lá no castelo, etc. E isso gera, esse fenômeno externo gera um impacto brutal no planejamento da cidade, porque são fatores que não são muito ponderáveis, difíceis de controlar. Então, cada vez mais, Lisboa está se tornando uma cidade turística voltada ao setor de serviços. O setor de serviços é um setor que normalmente remunera mal a mão de obra, então gera cada vez mais pessoas morando ou longe ou em cortiços e você tem um fenômeno de gentrificação generalizada em Lisboa por conta desses proprietários estrangeiros. Então, tudo isso, você relatou aqui que o planejamento geral do país junto com o planejamento da cidade, o planejamento de pormenor, estão tentando lidar com isso, mas são fenômenos difíceis de controlar. E que cada vez, eu acho que agora com o Airbnb, a situação... O Estado vai mesmo para a frente. Já sei, são chamados de escobate, mas não para a frente. Eu sou perfeito, eu sou perfeito da câmera. Eu sei. Bom, enfim, eu queria mais dar esse plano de fundo para situar esse problema do planejamento de Lisboa e que não é só em Lisboa que acontece. Eu me lembro que em Viena, onde eu vivi um certo tempo, era também uma coisa muito interessante. A cidade de Viena tem 2 milhões de habitantes, há 100 anos tem 2 milhões de habitantes. E, no entanto, ela está sempre crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Justamente porque essa supervalorização das áreas centrais faz com que a população tradicional acabe indo buscar e se mudar para a periferia e acaba alugando essas propriedades centrais para esquemas turísticos. Na época que eu fui, nem existe Airbnb, mas eu fiquei numa propriedade central e o proprietário que morava lá tinha ido morar lá na linha do limite da cidade. Então, isso eu acho que é geral nas cidades europeias. Pode ser em Bolonha, está sendo a mesma coisa, em Bilão, em Roma. A Irlanda está a proibir também, exatamente, e a proibir e os outros também foram a proibir. Ou seja, as medidas que Lisboa está neste momento, ou o Governo, vai fazer, já foram também outras cidades a fazer. Portanto, isto para dizer, é um fenómeno, como tu dizes, generalizado, porque é a questão de cidades globais. São cidades que passaram a estar completamente e como fazer? Eu não sei, eu acho que neste momento, se calhar daqui a um ano, eu posso vos dizer o que é que vai acontecer, porque neste momento estamos perplexos é o próprio Governo a ultrapassar a Prefeitura, estás a ver? A Prefeitura ainda estava a tentar regular e o Governo diz, não, já não há mais até 2030. Sim. Eu tenho uma pergunta nessa missa. Bom, agora, agora? Eu só queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante dentro desse contexto que o Zé Geraldo colocou. A gente observa que Lisboa tem um planejamento, um processo integrado que se retroalimenta e que, em tese, poderia ter melhorado a equidade social e que, na prática, a gente percebe que quanto mais se planeja e se valoriza, você gera um fenômeno muitas vezes perverso, um fenômeno da gentrificação. Acho que uma coisa importante que vocês começaram a discutir, eu não sei como isso se desdobrou, foi a questão da locação social. Você poderia nos contar um pouquinho sobre isso? Porque foi um tema que eu sentei uma determinada, um determinado debate com, então, ministro de habitação, lá em, naquele evento que nós tivemos lá em, na beira interior, no Ciel, e ele colocou que isso era uma das metas, tentar fazer um programa de locação social, se isso avançou ou não e como que vem essa questão da habitação na área central hoje, na envoltória consolidada de Lisboa. Houve um momento importante para já relativamente à Áustria, por exemplo, Portugal e Espanha, ao contrário da Áustria e dos Nórdicos, a Áustria tem 30% de habitação pública, nós temos, Lisboa tem 5% de habitação pública, também foi por causa da primeira, da segunda guerra, que a Áustria tiveram habitação pública, mas o que aconteceu foi que as políticas públicas investiram muito mais em arranjar os juros bonificados e ser proprietárias às pessoas do que fazer habitação pública, portanto, só em 2002 é que deixou de haver juros bonificados, era quase um convite em que a pessoa comprava o que nós chamamos o andar, em vez de o Estado fazer habitação pública, portanto, há um problema que se está a discutir agora, é fazer ou não habitação pública, mas depois vem dizer, mas vamos fazer habitação pública com tanto alojamento que está vazio, são 40 mil que estão em Lisboa vazios, portanto, esta questão está a ser discutida, está mesmo agora a ser discutida em cima da mesa, ainda nós temos, a Prefeitura tem terrenos, porque nós tivemos um Ministro do Estado Novo que expropriou toda a Zona Oriental e portanto, ainda há terrenos para poder fazer habitação pública, nós fizemos muita habitação pública em 93, quando foi o programa de erradicação de barracas das 7 mil alojamentos, só em Lisboa e a área metropolitana, desapareceram barracas, neste momento, estão a surgir outra vez barracas, principalmente porque com o cabo verde anos e população que está a vir das ex-colónias, é tal maneira a falta de população que trabalha, que neste momento há uma lei que quem vier das ex-colónias tem logo o enquadramento, portanto, veem porque é preciso mão de obra para o turismo, é preciso mão de obra para conduzir automóveis, por exemplo, autocarros, há neste momento um passo metropolitano em que a pessoa pode andar em toda a área metropolitana, mas não havia motoristas, resultado, o Estado Português contratou a Carris, foi e contratou os motoristas em Cabo Verde, Cabo Verde deixou de ter motoristas e vieram todos para Lisboa, é só para dizer, virou anedota, mas são os problemas que temos neste momento que é falta de mão de obra para alguns serviços e trabalho e simultaneamente falta de habitação. Ora, o que está em cima da mesa é discutir Lisboa, foi lançado acerca do último mandato que depois a Prefeitura perdeu as eleições, o Partido Socialista estava coligado com independentes que o fazia parte e também com com outras forças políticas, perdeu as eleições e neste momento tinha um programa que era a renda acessível, que era, e foi um programa trabalhado longamente por especialistas, que era, produziam habitação os privados com os terrenos municipais e eram obrigados a pôr no mercado a renda acessível. Foi lançado nos concursos, não apareceu um único promotor. Portanto, foram quatro anos, talvez por causa da pandemia, quatro anos em que um programa altamente bem trabalhado não sortiu efeito. Portanto, estamos na estaca zero agora e agora o que se escuta é vamos fazer habitação outra vez pública e é a própria Prefeitura a fazer, mas a Prefeitura que tinha até há dez anos tinha uma empresa de fazer construção, que fez telheiras e outros edifícios, desapareceu. E como desapareceu um pouco aí por uma leva de neoliberalismo achar que não era preciso que os promotores privados podiam fazer contratualização, agora não sabemos quem é que vai fazer habitação pública. Por outro lado, há esta questão de que o próprio Governo está a dizer às Prefeituras nós queremos arrendamento coercivo. Que a lei permite, temos uma lei de 2015 que diz nas áreas de reabilitação degradada, pode a Prefeitura com os proprietários fazer concertação para reabilitar. Se não reabilitarem, pode a Prefeitura substituir-se e depois vem a dar o dinheiro nas vendas. Pronto, portanto, eu não sei se estou a responder, mas neste momento estamos numa charneira e numa encruzilhada. Acredito que os próximos meses, porque o Governo está a ser altamente contestado por jovens, estão na rua permanentemente a dizer que não têm casas, que não querem ir para fora e que não querem emigrar. E portanto, neste momento, o Governo percebe que é um público-alvo que é os jovens que não conseguem entrar no mercado, não conseguem mesmo entrar. Obrigado. Bom, a gente pode também abrir agora para algumas perguntas. Se alguém tiver... Pessoal? Ah, que bom. Pode, pode, pode. Se apresenta. Se tem mestrado, doutorado. Não, não tem isso. Graduação. Que bom. Meu nome é Mariela, estou no nosso semestre, em direção de cultura, em direção de museu. E o meu trabalho é de graduação, para fazer isso sobre Lisboa, sobre ajuda, o que é que a gente ajuda, porque eu fiz um intercâmbio para lá, para a universidade de escola, e me deixe que não vem com aquela região. Então, agora, estou tendo o projeto para fazer uma interação social com a população e a universidade de escola, com essa minha temática, lá de um dano, o espaço dos estudantes. Então, é isso, eu agradeço muito, porque o projeto para o trabalho. Eu tenho a ver, o professor, apesar de vocês lá. Lá? Não, eu estou jantindo por aqui, para lá, mas é só um produto, só um projeto para aqui, não é? Eu gostei do meu e-mail, se quiseram, eu posso dar alguns vídeos para testes meus, e há um livro que eu trago para dar até à professora, que é, diz, eu estou em Tânio, que é, eu estou em Tânio, eu estou em Tânio, eu estou em Tânio, eu estou em Tânio, mas acho que a sociedade, uma cidade, é, então, eu estou em Tânio, eu estou em Tânio, eu estou em Tânio, acho interessante a temática que você está discutindo, que ajuda, é um bairro, tem, a Universidade, tem todo um processo ali de, de ocupação, de média alta renda perto, algumas questões de patrimônio, mas ao mesmo tempo eu acho que é um problema essa distância, esses deslocamentos, que o estudante, vocês, os estudantes, eu fui para lá, ficou perdido, para voltar para a cidade era um problema, e é um problema dos nossos centros universitários na distância, aquele modelo dos anos 80, 70, 80, que joga a cidade universitária, mas é a distância de um índice durante, não é? Eu posso lhe dizer, há bocado a pergunta que você colocava, é uma pergunta que é pertinente e que pode ser para vocês, então mas com tanto planejamento, com tantos planos, e aconteceu isso, mas aconteceria bem pior se não houvesse, e quer dizer, também quero-vos deixar dizer, mesmo por mais que se planeje, há questões como colocava aqui o professor José Geraldo, estamos a privados, há cidade global, e portanto nem tudo se controla, mas se tivesse havido a manutenção do departamento de planejamento estratégico que desapareceu, e houvesse, ou em comenda às universidades para avaliar o que está a acontecer, é evidente que se calhar em 2015 já se tinha refriado, mas a questão da ajuda que está a colocar a professora, é para dizer que o projeto não era esse, eu até coordenei o projeto, não falo nele, porque tenho um grande desgosto, o projeto foi, era uma nova cidade, e era para fazer habitação para estudantes, cooperativas, professores, e era toda à volta, o projeto era de um arquiteto, de um urbanista, o Pedro Jorge e o Sidónio Pardal, e era um plano ótimo, e portanto, e mais, na altura deliberadamente, até porque a Universidade Federal de Arquitetura estava no centro, não, estava a ficar bloqueada no centro, era preciso ir, e foi deliberado o perfeito com quem trabalhei, eu coordenei esse projeto, era fazer toda à volta uma cidade até aberta 24 horas, ou seja, com fóruns para poder os jovens trabalhar, estudar, e cooperativas com a empresa pública, e com todo um arranjo paisagístico maravilhoso. Mudou um executivo, e, porque havia ali uma implicação com os arquitetos que tinham feito o plano, mas são outras histórias, e ficou só a Universidade e não se fez outra parte. Portanto, a história da ajuda é uma história triste. Agora, o professor Costa Lobo trabalhou no plano de salvaguarda da ajuda e belém, também enquadrou este plano, e portanto há muito trabalho que eu posso lhe passar que ficou na gaveta, mas pensamento há. Portanto, é só para dizer que o plano era tão interessante que obrigava que a parte antiga tinha que ser reabilitada e a própria reitoria e instalações dos professores iam para a parte antiga para não ficar ali. Portanto, era um diálogo entre parte 9 e 10. Pronto, também há sempre experiências que depois não acorrem bem. Obrigada. Gente, outras questões aqui para o professor? Obrigada. 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 Então, deixa eu falar de novo aqui. Então, o foco meu vai ser a questão de participação popular, eu vou ter um olhar mais sobre algumas questões do patrimônio histórico e até quando eu estava montando o início, o esboço desse projeto de pesquisa, eu verifiquei algumas questões também no Porto, em Lisboa e até a partir do trabalho de algumas pessoas que eu conheço de doutorado também, que fizeram, inclusive, acompanharam alguns casos muito interessantes também de locais de população de baixa renda, que teve uma reabilitação, as ilhas, como são chamados em Portugal. E que justamente a população participa até da questão do projeto, da ambientação e do que vai ser modificado ali no local. E elas vão permanecer no local também. E aí você falou da participação popular que aconteceu nessa questão do plano desse urbanismo ao longo de 20 anos, imagino. Eu queria lhe perguntar se isso ocorreu, por exemplo, no caso de Lisboa, ocorreu em bairros essas questões da participação popular. Elas eram organizadas a nível dos bairros ou mais num nível mais geral, mais central da cidade de Lisboa? E se era motivado diretamente por qual órgão municipal, no caso, se houve uma possibilidade de uma descentralização nesse processo de participação popular? A questão que eu coloco é muito interessante. Ou seja, repare, nós também temos só 50 anos de democracia. A nossa democracia é muito ainda imatura. Eu acho que se assiste, assistiu-se nos últimos 5 anos, talvez até por muitos jovens que vieram do estrangeiro portugueses. Eu vi eles defenderem projetos da Carta Municipal de Património, que por acaso eu coordenei no PDM 94 e depois do 2012 mantém, coordenei uma equipa com especialistas até de património nos anos 60 e 80. Considerou-se que já era património. Foi uma grande discussão, muito interessante, mas é, no fundo, património pode ser hoje. E, portanto, que é um conceito que eu tinha tido um professor muito bom de História de Arte na Faculdade de Letras e tinha sempre essa ideia que era, mesmo quando estou a construir, eu estou a construir já património no âmbito para o futuro. E, portanto, é património de hoje. E daí nós introduzimos o conceito na Carta Municipal do PDM 94, que era inventário, que os refletiu para a Carta, que agora a legislação é Carta, temos edifícios inventariados dos anos 80 e 90, mesmo polémicos, como, por exemplo, as Amoreiras, porque consideramos que é uma arquitetura que, no fundo, representa. Isto para dizer esta questão de património, é uma matéria que está vertida no PDM, dos edifícios, com vários conjuntos, singulares, tudo mais, com toda uma tipologia que a legislação de património também foi evoluindo. Primeiro era inventário e agora é Carta Municipal a obrigação, obrigatório. Todos os PDMs têm que ter a Carta Municipal de Património. Como a outra era bastante bem feita, manteve-se, mas agora estão a ser reavaliados os edifícios agora, mas já estão a ser reavaliados há dois ou três anos. O que me está a perguntar é assim, nos anos 90, quando coordenei planos e projetos, é evidente que naquela altura, com exceção de algumas mobilizações de população que houve, nós fazíamos os planos a meio, discutíamos nos distritos com a população e depois introduzíamos. Os últimos anos permitem já uma maturidade em que as próprias populações vêm com imensas petições e solicitações. Os últimos cinco anos, quando eu estava na Assembleia Municipal, foi com um agrado imenso, em que eram mil, dois mil, três mil, uns jovens a defender edifícios emparedados. Um que estava nos Estados Unidos, a dizer que se fosse lá não o fazia e conseguiu defender. E aquilo ia ser demolido ali na avenida. Eu acho que já teve um incêndio, mas pronto, mas está lá. Portanto, isto para dizer que está a ser crescente esta exigência de cidadania, que por acaso esse livro que eu falei, ele fala disso, fala das civitas, fala de que neste momento há um atorcimento e são os setores mais jovens. Por exemplo, na construção desenfriada do turismo, apareceram alguns edifícios na zona do castelo a tapar aquilo que é o nosso paradigma de cidade de Colinas, que é as encostas e as encostas. E houve mobilizações e o pelouro do urbanismo na altura, o Manuel Salgado e os promotores tiveram que baixar os metros quadrados porque a população não deixava, porque dizia que tirava o sistema de vistas. Portanto, é um processo que está a construir-se, que acredito que, quanto mais, e depois nós vamos ver nesses grupos tão arquitetos, por exemplo, a Portugália, na zona de Almirante Reis, também há um projeto de transformação da parte que era a fábrica de cervejas. Era um projeto feito porque depois vão buscar os arquitetos prémios, desculpe-lhe, mas infelizmente é um bocadinho verdade. Vão buscar vários projetos de arquitetos de grandes nomes em Portugal, que ganharam prémios, para poder vir as torres. E depois a população não deixa a Portugal e foi uma movimentação espetacular e o certo é que o projeto não foi para a frente. Na Alcântara foi uma torre também do Sisa e o projeto não foi para a frente, porque na altura o prefeito, e era um conservador, disse que para mudar o paradigma da cidade portuguesa tinha que ser um referendo, porque a cidade é de Colinas, para ter torres na margem, mudava o paradigma. Se não mudava o paradigma era um referendo. Portanto, é só para dizer que isto não é um processo de inconfessão, mas é um processo exemplar. Por exemplo, na Praça das Flores, está em tribunal um projeto de Souto Moura, porque é um projeto que cortava completamente com toda a métrica daquilo, é um biju, uma praça, e a população movimentou-se e não deixou construir. Portanto, está agora em coisas cautelares. Portanto, apesar de tudo, há um caminho, não é? Quanto à questão popular, há uns gabinetes, que eu não falei, uns gabinetes de distritos, de freguesias, onde estão representantes e que se escutam os vereadores da habitação, vai para os BIPESIPES e também nestes planos e da Carta Municipal, vão uma vez por mês a esses bairros discutir as políticas. E há, portanto, há grupos de comunidade formados mesmo, nomeadamente. Eu não tenho a certeza da eficácia, não sei se depois é incorporado e fazem, mas isso é outra coisa. Está a ver? Obrigado. Bom, acho que a gente já ultrapassou um pouco o nosso limite das 9 horas, são 9h15, então a gente tem que ir já encerrar, não é? A pessoa ainda tem aula, continuam as aulas lá no Zona Almeida, não é? O Berrônio está levando os seus alunos, o seu amigo, também. Eu só para dizer que não me importo, claro, fica gravado, é com muito gosto que partilho, porque já é uma herança, não é? Partilho a comunicação. Tem lá partes da Zona Ribeirinha, tem outras, tem as várias áreas, como se trabalhou na Zona Histórica, os programas. Portanto, pois, se quiserem fazer esse debate com os professores, podem fazer desde essa situação. Está bem? Ok. Muito obrigado. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ah, eu imagino, a Ana estava ali esperando para a gente poder encerrar, está bom, Ana? Não, não, pode comentar. O que é a prioridade sobre os planos dos moradores, os planos do bairro, que são os planos básicos, se tem-se considerado isso no processo de planejamento, não é? É sim. Por isso, pode-se dizer, para não ter uma execução dos moradores de bairro. É sim, quer dizer, não é na decisão que vocês às vezes têm e que o que eu estou a explicar é, há os gabinetes, que é os gabinetes, onde as vereadoras, que não estava nessa altura já no ativo, estava como deputava, elas iam e mostravam os projetos e ouvem as populações. Não há um processo reivindicativo dessas populações, está a ver, pronto. Portanto, esse processo, por exemplo, os assentamentos irregulares, estão todos a ser feitos com os proprietários, porque são proprietários e moradores. Aqueles bares que nós chamamos clandestinos, ou áreas de género de ilegal, estão a ser feitas as reconversões com os proprietários e com os moradores. Alguns até são eles que contrataram arquitetos e depois levam à Prefeitura, porque a legislação em 1995 mudou e podem os proprietários e os moradores fazer os planos. Está a ver? Pronto. No fundo, há esses grupos de comunidade que depois incorporam. Relativamente aos bares de intervenção prioritária, eu acho que neste momento vai haver uma transformação grande, porque vão-se introduzir melhoramentos definitivos para deixar de ser bares de intervenção prioritária, mas também posso dizer, eu podia dar uma aula das coisas que eu não conseguia, ou que não conseguimos como equipa, desde a ajuda e outros mais, não é? Até foi aprovado, mas depois houve mudanças de executivo. Eu, por exemplo, advogava uma coisa que eu vi em Sevilha, que vale a pena procurarem, que é um projeto maravilhoso sobre bairros, em que, de uma forma expedita, e o professor Costa Louberto era-lhe muito caro, os planos expeditos para os bairros, que é um inquérito sumário, percebermos onde é que as pessoas não querem se sentar e não têm um banquinho, onde é que as pessoas se encontram a falar, se pode uma praçazinha, ou as crianças. Eu tinha uma ficha dessas e nunca consegui que os políticos quisessem dar esse aval, porque depois que era ouvir ao compromisso, ter que fazer as medidas, está a ver? Agora, eu cheguei a fazer essa ficha, porque trouxe essa ideia de Sevilha, e era muito expedita, não era preciso um plano, era perceber pequenas melhorias que dessem requalificação no bairro, no lugar de encontro, se é o equipamento que falta, se é pista skate, se é até a mesa para jogar, os idosos jogarem, está a ver? Nunca se conseguiu fazer. Pronto, é aquelas ideias, a gente lança 100, ganha 2 ou 3, ou 20 ou 2, mas é assim. Mas continua, portanto, ou seja, eu como tenho essa ficha, de vez encontro os meus colaboradores, digo, e aquela ficha, quando é que vocês conseguem aplicar? Pronto, vai sendo assim. É só por te dizer que não se consegue tudo, não é? Porque também o político, e é que desencadeia metologias dessas, tem compromissos. Quer dizer, percebe, portanto, às vezes não dá ainda para isso, e lá as populações não têm um caráter tão reivindicativo, porque sentem que apesar de tudo houve melhorias significativas, está a aparecer escolas, está a aparecer centros de saúde, isso para mim, aquela questão que levantava a professora, para mim a equidade é isso. Eu costumava dizer que cria um equipamento, cria as cartas de equipamentos para que o menino da zona rica da Lapa, em termos públicos, o menino pobre tivesse a mesma possibilidade de um menino rico. Agora, por exemplo, nós fizemos um projeto muito interessante que foi, verificámos zonas do ensino secundário que não havia escolas, e eram zonas pobres, mas não fizemos a escola. Encontrámos os ónibus, os alfacinhas, e levamos essa população para outras escolas onde têm lugares a mais, e misturamos os meninos pobres com os meninos mais ricos. E criámos esse projeto, deliberadamente, ou seja, dissemos, não queremos guetos, não queremos a zona oriental só com as escolas secundárias para os meninos da zona oriental. Então se há aqui escolas que têm neste momento excesso de lugares porque se perdeu a população, há os alfacinhas, e os alfacinhas levam as crianças de manhã e vêm à noite. Portanto, estão a ver que às vezes um projeto para a carta de equipamentos pode ser os alfacinhas, não tem que ser a escola. Obrigado. Bom, até mais. Mais uma vez, muito obrigada por essa aula que estão sempre aprendendo, e vamos acompanhando o processo de Lisboa. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.